O portão da Irmanguido fechado, mas aconteceu aqui uma fuga em massa. O Cleitolanda, do sindicato, vai levar a nossa equipe exatamente até o local onde os presos fugiram. A gente percebe aqui que é um local de difícil acesso. O mato aqui, ao redor do muro da Irmanguido, é um mato que a cada momento que a gente vai andando, o mato vai fechando, olha só. Bom, Cleitolanda, a gente percebe, nós chegamos até aqui, mas está difícil, o buraco fica mais ou menos ali, naquele terceiro porte ali. O buraco por onde eles passaram não é muito grande nem longo, não. Apenas um metro e meio de profundidade por um metro e meio de... Eles tiveram dificuldade? Tiveram, não. O solo é muito fácil de ser escavado devido à umidade e infiltrações dentro do presídio. E aí com esse solo e muito preso dentro da cela, facilmente eles escavam um buraco como esse e conseguem passar de uma cela até sair fora da unidade. Por que esta fuga? Superlotação. Uma cela onde era para haver apenas seis e tem lá vinte, fica humanamente possível uma fiscalização. E vinte presos dentro da cela é uma mão de obra excedente. E aí para se cavar um buraco com vinte homens, é rápido se faz um. A irmão Guido, ela é um presídio conhecido como um presídio de sorrisal. Você passa a mão nas paredes, ela cai o reboco. Cai o reboco, então é um presídio de fácil destruição, de fácil escavação. E o número de servidores também é muito pequeno. Inclusive com esse reforço da DIP, que foi colocado no fundo da unidade para também ajudar na fiscalização da unidade. Não foi suficiente. Mostra o que? Que o problema é crônico, ele é grave e precisa de uma resposta rápida. E a segurança aqui é uma segurança falha? Porque você me disse que tinha pessoas no momento, inclusive pessoas do serviço de inteligência, você confirma? Positivo. Porque as fugas que estavam correndo, estavam suspeitando até mesmo de servidores. E aí mostrou com a presença deles que a falha realmente é da própria estrutura da unidade. Esse núcleo estava aqui, o próprio militar que estava na guarita, ele chamou esse... Seriam oficiais da polícia? Seriam oficiais da polícia militar, que estão lotados na sede da Secretaria da Justiça. Esse pessoal, o secretário, deverá conversar com eles. E o militar que estava na guarita, que tem uma visão privilegiada, ele viu vultos e alertou primeiramente a esse agrupamento. Fuga em massa! 15 foram contabilizados. Irmã Guido na lente, então na tela da TV Antena.